Música Santo somente é o Senhor Digno de todo louvor Deus de bondade, justiça e amor Santo somente é o Senhor Santo somente é o Senhor Digno de adoração Deus que é fiel, Deus de paz e pernão Santo somente é o Senhor Santo, Santo Santo somente é o Senhor Santo, Santo Santo somente é o Senhor 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 dagegen é o Senhor A CIDADE NO BRASIL